Naquele momento muito ruim que a gente estava passando, todo mundo chateado lá em casa. Deus já tinha falado através da minha mãe e ela teve um ato de fé que eu não estava tendo naquele momento. Ela me dizia, nós vamos voltar para o Brasil, nós vamos voltar a ser feliz. Eu falava, mãe, tá doido, acabei de chegar aqui. E no fundo eu queria mesmo, era voltar a ser feliz, voltar a ser feliz no futebol, voltar a jogar. E minha mãe já deixava, lembro que ela já deixou a mala pronta. Com a fé que eu não estava tendo naquele momento. E chegou a sondagem do Flamengo, mas para nós era muito difícil. Porque um clube europeu, que acabou de fazer um investimento alto, eles não vão permitir que o jogador vai voltar para o Brasil. E todo dia minha mãe dizia, vamos para o Flamengo, vamos voltar a ser feliz. E até que um dia, Deus usou um pastor lá da igreja. Ele me falou que teve um sonho, teve uma visão que me via criança com a camisa do Flamengo, numa varanda cantando. Depois de muito tempo de negociação, eles me liberaram. E eu voltei a ser feliz, voltei a ser feliz de verdade. E Deus abriu essa porta no Flamengo para mim. E eu lembro que eu me sentia criança. Todo dia eu cantava para a música do Flamengo com a minha mãe lá na Itália. Já feliz demais porque eu ia voltar para o Flamengo. E ali Deus realizou um sonho de criança. E ali eu vi de fato que Deus realmente, aquele louvor que Ele colocou para mim lá atrás, quando eu estava lesionado, fazia todo sentido. E eu provei que Deus realmente realiza sonhos. E nós temos que voltar a sonhar, voltar a acreditar nele, porque realmente Ele é um Deus que realiza sonhos. E eu estava guardado na Itália, Deus me escondeu lá e me trouxe para realizar um sonho de criança. E Deus é um Deus que faz milagre na nossa vida e o caminho dEle são bem maiores que o nosso. E aí eu chego no Brasil com a alegria imensa de realizar um sonho. Eu lembro que eu estava no meu primeiro jogo, eu estava no banco assim, olhando a torcida, estádio lotado. E eu estava todo arrepiado ali, porque eu lembrava da época que eu era torcedor, de que na época que eu ia para a arquibancada a torcer. E há uns anos atrás eu estava na arquibancada e nesse momento podendo estar no campo. Isso só Deus pode fazer, isso eu nunca imaginava. Obrigado.